Música 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 Alô? Alô, Dona Genoca? Sim Dona Genoca, aqui é do Instituto de Meteorologia A senhora diga um número aí, de um a dez Eu não falo nada não Eu fico em paz Não diga Não, 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 não Eu não falo não que eu não sei o que que é isso É, porque a gente tá querendo saber só o número que a senhora diga Pra gente ver a temperatura que vai dar Eu não falo não Eu tenho sim, mas não falo não Eu tenho muita coisa de golpe por telefone Diga mesmo por baixo, chuta aí o número Não filho, eu não falo nada não Outra que eu não jogo Não, mas isso aqui não é jogo não Você diz o número e eu digo se a senhora ganhou ou não Não era o dez Perdeu A senhora vai ter que beijar na boca de um doido aqui Que disse onze Olha, você sabe com quem você tá conversando? Ele acabou de comer sardinha, dê um beijo nele Eu já gravei o seu nome atrás? Hã? Eu vou mandar pra sentar daqui a pouco Hã? Hã? Mande não Hã? Alô? Bota o Genoca aí no telefone Por que você não bota a p**** que lhe pariu, seu filho de r**** Ela perdeu meu amigo, tem que beijar na boca de um doido Você não tem o que fazer não, hein? Beijo no lugar dela Você tá pensando que minha mãe é o quê? Sabe quem você tá falando, caba safado Dê um chupão nele que a língua desse doido é igual a de uma vaca Eu vou rastrear a sua ligação agora, viu? A língua desse doido é mais grossa que tem uma lixa Fala! Fala no chão! Eu vou ligar aqui só pra, 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 pegar Eu te pego, ó Exatamente Como ele, como ele Mas com a palpice Homem, homem, homem Pô, é muito bruto, a gente diz nadinho, o pessoal diz não sei quem, sei quem Olha, tá filmando Homem, homem Homem, homem Alô? Alô, Eva? É Ô, Eva, é sobre o gato que você não veio buscar Gato? Foi, você tava com problema de ar, mas tava querendo criar uns gatos, pediu pra gente arrumar Quando? Quando foi? Quando foi isso, colega? Foi semana passada, né? Já arrumamos gatos Gato como? Gato de raça? Eu não sei não, porque a gente pegou na caixa do povo, né? Não, pois não foi eu, não E agora? Como é que vai fazer? Porque os gatos tão aqui e a gente tá querendo dinheiro Ah, pois eu não tenho dinheiro também não, eu não quero gato também não, eu não comendei gato não Não fui eu, você tá enganado Homem, esses gatos é bom, eles passeiam na coleira, passam o dia dormindo Não incomoda ninguém, não come um rato, eles só comem sanduíche Mas eu não encomendei gato não, colega Pô, vou levar aí, viu? Não, pois não fui eu que encomendei gato não, de jeito nenhum, não quero gato não E eu quando tenho dinheiro pra comprar gato, se eu tenho um gato, eu vou comprar gato Ah, pois é, tá difícil Mas não foi eu não, rapaz E como tá saindo mesmo aqui, Eva? Não foi eu não, você se ouvidou, mas não foi eu não Pô, vou fazer o seguinte, eu vou levar esse saco de gato pra aí E agora, cuidado, que eles enterram as fezes, eles vão querer enterrar você também Respeita, vagabundo Como é que tu pega um telefone na minha casa, tu ligado com um deboche, debocheado? Não deboche não, o negócio é sério, você encomendou os gatos, tem que pagar Alô? Ei chefe, eu vou entregar os gatos aí a você, viu? Vai isso aí, vai entregar a sua mãe Ei mestre, será que não é perigoso ela passar sonha pra esses gatos? Rapaz, tu respeita minha mulher, eu sou vagabunda Respeita minha mulher que ela tem o que fazer, rapaz Eu também, eu sou trabalhador, amigo Trabalhador como? Que tu é trabalhador? Eu dou trabalho Alô? Alô, quem tá falando? Quer falar com quem? É Belenício, o senhor tá falando? Eu mesma Dona Belenício, a gente é da Secretaria de Ordem e Progresso E a gente assim ficou sabendo que a senhora tava cantando o hino em toda altura, é verdade? O hino em toda altura? Sim, o hino nacional O hino nacional? Deixa eu repetir o que eu digo, é, a senhora tava cantando alto? Como assim? A senhora não fez uma festa recentemente e botou esse hino rasgando o último volume pro povo ficar tudo em pé? Não tenho, não fiz festa nenhuma, nem tenho som moço, eu tô dizendo que na minha casa não tem som, eu não tenho carro com som É, pessoal, que disseram que a senhora tava cantando o hino nacional? E como é que eu vou botar som alto aqui? Eu boto como? Aqui no canhoto, que ele tá aqui, eu vou escrever na mão do canhoto, aí eu boto que tinha som a senhora tá cantando ou que a senhora tá cantando acompanhada do som? Não estou, não tenho som, bota aí que eu não tenho som, não tenho carro com som E principalmente não tenho nem esse hino, e onde era que eu ia ver esse hino pra botar? Como a senhora é pau da bandeira, eu pensei que a senhora ia botar na sua cabeça Olha, safado, porque você não tem o que fazer não, bandido? Pai da bandeira? Oi Oi, pô, tá falando aí com Dona Berenice sobre o hino nacional que ela tava cantando? Tu liga pras casaleias pra passar sem vergonha, que tu é um sem vergonha Eu não sou não, viu? Eu sou uma mãe de família e se tu não tem vergonha, quem não te deu foi tua mãe Pois tu disse pra ela que tá bom que tu leva uma rapada bem dada pra tu criar vergonha na tua cara Moleque sem vergonha, corno, viado, olha, tu vai tomar no teu c**, viado O respeito Né, tu quer esse respeito que tu quer? Tu quer respeito? Tu dá moleque sem vergonha Vai tomar no seu c**, esse é o respeito que tu quer, viu? Fala baixo pra esse menino ouvir Falo baixo não, que eu não sou, eu sou, eu falo da altura que eu fizer, que a boca é minha Então desliga o telefone Ô gente, mas se foi tu que me ligou, desliga tu Então me respeito? Eu tô muito bem quieta aqui na minha casa e você liga, respeito, eu tô lhe dando respeito que você me deu E o seu dedo hino nacional, hein? Você pega o seu dedo hino nacional, enfim, todo no seu c** Cabe não Que cabe, eu tenho certeza, que arrombar do jeito que ele é cabe A respeito Sem vergonha, c** no c**, vai tolo, filho da c**, vai pro inferno, dá o c** lá pro diabo, pra besta fera Cadê essa f*** aqui? Alô Alô, Geraldo que tá falando? É Ô, Geraldo que era o recado que ligasse pra cá dizendo pra quando eu chegasse aqui ligasse pra aí, quando chegasse tudo o quê? Pra quem? É a Luísa que tá falando É a Luísa? É a Luísa, o que era que ligasse? Porque quando eu cheguei aqui tinha um recado, liga pra Geraldo que ela quer falar com você, o que era? Eu não Ah, não sei o que era, tô ligando assim só pra saber o que era, né? Não, não, não liguei pra aí, não Mas quando chegou aqui em casa e disse, liga pra Geraldo que ela ligou agora nem pra você Não Mas você não ligou pra cá, não foi? Hã? Não é Geraldo de João Reis, né? É, mas não foi eu que liguei, não Mas não foi alguém daí, não? Não, ninguém ligou daqui, não Não, mas que foi Corrinha que me deu o recado aqui, que era pra ligar E quem foi essa Corrinha que deu o recado aí? É Corrinha que trabalha aqui, que ela disse que tinha ligado e eu não tava em casa e eu cheguei agora Não, ela se enganou, não fui eu não Será que não foi ninguém daí, não, não? Foi não E agora, hein? De jeitinho, eu liguei, nem foi ligado daqui pra cantinho hoje, não É, né? É Mas eu pensando que eu tinha sido que ela disse, liga pra Geraldo de João Reis, aí eu fiquei meio assim porque... Eita Tá me chamando, né? Alô Alô É porque eu tava falando aí, eu vi o negócio aí Oi, oi, você tá me chamando, né Geraldo? Hã? Eu conheço essa caatinga, viu? Eu também conheço a p**** que te pariu Essa caatinga é de peido Homem, vá caçar o que fazer, seu severo Como é que você não tem o que fazer e fica ligando pras casas do povo Perdendo tempo, seu cachorro Não, comeram o que que tá perdendo pôde Oi? Cês comeram alguma coisa estragada que tá perdendo pôde Não foi, não foi o r**** da tua mãe? Daquela r**** Ó, eu vou dizer seu marido que você bufou na minha cara Como é? Vou falar com seu marido que você tá bufando na minha cara Quer falar com meu marido? É, chama ele aí Ele não tá aqui não, ele tá com a c**** da tua mãe E aí? Fala Fala Fala, moção Alô Alô Alô, Dona Leia É Dona Leia, gente aqui da fundação Me traia, mas não me deixe E tá querendo saber o que que a senhora acha sobre a traição Da... da traição? Ah, o que que a senhora acha da traição? Eu acho um... um desrespeito Quem trai eu acredito que não... Que não respeite aquela pessoa Muito menos tenha amor por ela É, mas a senhora já foi traída alguma vez? Já, mas casada não Ah, então é por isso que a senhora quer se vingar Quer dar o troco por conta disso? Não, e... como é que... em... em... Em que lugar foi que colocaram que eu disse que queria dar o troco? A senhora não tá planejando fazer essa vingança, né? Ah, não... eu mesmo não Tá, sim Que eu... eu nunca fui traída Se eu fui quando eu era adolescente de namorado... de namorico Não, mas se preocupe não que nós temos o endereço dele E a gente vai filmar a senhora na lua de mel com o bode E vai mandar pra ele a senhora tirando a caixinha do bode Vá tomar no c... Vá caçar o que fazer, caba sem vergonha Bota sua mãe, ela sim já foi traída E sua irmã e sua mulher, bota todas elas Vá se lascar, vá caçar o que fazer, vá E o bode? Vá... liga pra Dilma Pra dizer isso a ela Alô? Ei, o bode já tirou o carvonhoque e passou tal que nós viria Eu vou descobrir quem é que tá ligando pra mim que sentiu o que fazer, caba sem vergonha Você não ligou pra mim pra conseguir alguém pra fazer se o meu seu ex, a gente só conseguiu um bode Ah, se lascar, eu nunca liguei pra você, você que ligou pra mim ontem Agora eu vou descobrir quem é você e você vai ser processado É, pra fazer se o meu bem que tu podia tirar leite desse bode Agora eu vou descobrir quem é seu número Descubra não Seja homem, assuma aí se você é macho Eu sou macho E fica dizendo que quer se vingar com os outros aí É homem Você tem capacidade pra nada com o teu c... de japonês Isso Tem capacidade pra apenas Begadinha Tu não sei Alô? Alô, donna Vizinha, por favor É ela? Opa Vizinha? Aqui é a do consultório da doutoraligoscopia Pois não A doutor Carneiro gostaria de falar com a senhora Certo Aguarda aí oito minutos na linha Alô, vizinha? Oi Ah, me desculpe, é que eu sou novato aqui, eu comecei agora Mas ele já tá indo ali ele escutando Eu já passei pro ramadelo, pode falar com ele Tá bom Alô Você é muito desocupado Espera aí que eu vou ligar pra polícia, seu desocupado Que você deixa de perturbar na casa dos outros Você não tem nada pra fazer, não? Ai, doutor Carneiro, diga umas coisas aí, vai Vagabundo Vagabundo não, ele é um carneiro Nessa aqui pra eu quebrar sua cara, rapaz Você que não é homem pra aparecer, fica atrás de um telefone, cabra safado A respeito, meu doutor, não é assim que trata as pessoas, não Trata a pessoa o quê? Fila da p*** Ai, ele é um pai de chiqueiro, viu? Você é um bosta, rapaz, um desocupado Respeito, doutor Por que não aparece aqui de frente a frente? Diga umas verdadeiras aí, doutor carneiro Baaaaaah Bosta, fila da p*** Ai, rapaz Calma que o Brasil é nosso Alô? Alô, é a Dalzira? Quem que tá falando, por favor? É a Dalzira que tá falando? É! Ô, pai Dalzira, deu certo o negócio pra você vir trabalhar, viu? É pra mim trabalhar? Ah, deu certo a vaga da senhora, pode vir, viu? Eu não tô entendendo, eu não quero trabalhar, não Não, mas pode vir, deu certo do jeito que a senhora pediu pra trabalhar de graça, entendeu? Pra mim trabalhar de graça? Sim, a senhora não disse só, eu vou trabalhar, agora não quero ver o seu bem não, só vou, sou de graça Meu filho, não foi eu não Mas tá aqui o nome da senhora, é a Dalzira Ah, eu não sei, alguém pode ter feito no meu nome, mas eu mesmo não Tá aqui dizendo que a senhora queria trabalhar em boate na parte da madrugada, sem receber nada, só pela diversão Pois não foi eu não, viu? Pode riscar isso aí, que não foi eu não Pois disseram aqui que a senhora queria trabalhar como suplente de dançarina de cabaré, é? Com o que? Suplente de dançarina de cabaré Ah, cara Se prepare pra entrar Besteira, Carlinhos Alô Alô, tudo, seu mate? Hein? Opa, eu queria falar com a Dalzira sobre o emprego Que emprego? É o emprego pra você e ela, lavar trouxa de véio aposentado Vai, turma, na casa da peste, se o da peste cê é vergonha, eu tenho a vergonha Mas não faz nada nele, cê é aposentado Falou Hein, pela sua voz, tu quer um emprego de cheirador de dedo de prostatologista Vai tomar no c**o, vai tomar no c**o, filho de uma égua, bandido, corrado Oh, porra, oh, bruto